Pai na piroca amor, tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando atrás Vinha de aparelho não precisar de me empapar Já que me amou, já que a gente foi lá Pode me mamar, cuidado só pra não ganhar Pode me mamar, cuidado só pra não ganhar Pode me mamar, cuidado só pra não ganhar Vamos ver se essa boneca é profissional Vai mamar, vai mamar, vai mamar O meu brinquedo pode da Vila Natal Vai mamar, vai mamar, vai mamar O meu brinquedo eu canto Na Vila Natal, a Vila Goça, goça, eu brinquedo da boca Goça, 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 eu brinquedo da boca Depois que tu coça, tu caça, a luz da tua patosa Hoje eu quero foder no instinto animal Foda-me a você, tá contraindo no teu pau Hoje eu quero foder no instinto animal Foda-me a você, tá contraindo no teu pau Foda-me a piroca, amor Foda-me a você, tá contraindo no teu pau Chega pra frente que eu vou encaixando atrás Mãe, 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 Mãe Vamos ver se essa boneca é profissional Vai mama, vai mama, vai mama, vai mama O meu brinquedo ponte da Vila Natal Mama, o meu brinquedo ponte da Vila Natal Mama, coça, coça, eu brinquedo da boca Coça, coça, eu brinquedo da boca Depois que tu doça, tu caça, o lugar tava toda Hoje eu quero fuder, não esteja o animal Foda-me a você, tá contraindo no teu pão Hoje eu quero fuder, não esteja o animal Foda-me a você, tá contraindo no teu pão Foda-me a você, tá contraindo no teu pão